Oi, aqui é a Maíra e hoje eu vim falar sobre os livros que eu pretendo ler no mês de junho. Bom, então o livro infantil que eu escolhi para ler no mês de junho é o Lagoa das Salamandras, é o terceiro livro da série Desventuras em Série, faz parte então do meu projeto para ler Desventuras em Série esse ano, então esse aqui vai ser o infantil desse mês. O clássico do mês vai ser O Apanhador no Campo de Centeio, esse aqui é uma edição Pocket, capa dura aqui, e é um livro que eu tenho muita vontade de ler faz muito tempo, ele vai ser o meu clássico junto com Grandes Expectativas, que eu fiquei devendo no mês passado, eu não consegui ler por causa da minha mudança e ele é um livro bem grandinho, então ele vai ser o primeiro livro que eu vou ler esse mês. O livro YA eu escolhi The Winners Curse, da Mary Ruchowski, esse livro também me falaram muito sobre ele, enfim, você precisa ler, você precisa ler, então eu vou começar a ler ele esse mês também, e já saiu o segundo, eu não sei quando é que saiu o terceiro, mas estou super empolgada para ler. E o meu livro adulto, eu escolhi Minha Querida Sputnik, do Haruki Murakami, é o primeiro livro do Murakami que eu vou ler, eu nunca li nenhum dele, e esse aqui foi recomendado para as pessoas que vão começar a ler Murakami, começarem por esse aqui. Então eu estou super empolgada de ler um livro fininho, acho que eu vou ler rápido, e enfim, vou fazer a resenha de todos esses livros aqui no canal. E para finalizar, a HQ do mês será Sandman. Esse aqui vai ser o primeiro do Sandman que eu vou ler, eu tenho aqui os... são quatro, são cinco? Mas eu vou ler um por mês também, então, pretendo falar sobre eles todos, e estou muito empolgada para ler, porque vocês assistem qualquer vídeo do meu canal, eu sempre falo do Neil Gaiman, eu adoro ele, e dizem que esse aqui é uma das obras-primas dele, então eu estou muito empolgada por ler isso aqui. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, me digam aí o que vocês pretendem ler agora no mês de junho, uma boa leitura para vocês, e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho